Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre a terceira lição do livro de inglês, né? As duas primeiras foram o conteúdo do teste de vocês e as duas últimas serão o conteúdo da prova, ok? A terceira lição vai se chamar What time is it? Que horas são? Ou What's the time? Um pouco mais informal. Então, nós temos a primeira regra, que é a regra das horas exatas, né? Primeiro de tudo, de tudo, que vocês têm que colocar it's no começo, que significa são, ok? Então, nessas horas exatas, vamos supor, é 5 horas, 5 em ponto, 6 em ponto, 7 em ponto. Vou falar da seguinte forma em inglês. It's 5 o'clock. São 5 em ponto. 6 em ponto. It's 6 o'clock. Ou 7 em ponto. It's 7 o'clock. Então, a gente vai usar esse o'clock, ok, gente? Para horas exatas. Essa é a primeira regra. A segunda regra é de meia hora, 30 minutos, né? Vamos supor que são 6 e meia. Eu vou falar da seguinte forma. It's half past 6. Então, são 30 minutos passados das 6, ok? Como eu também posso falar assim, mais literal, né? 6 e meia. Eu posso falar, it's 6, 30. 6 e meia. Não está errado, não, tá, galera? Vocês podem colocar assim, que vai estar correto, né? Aí, vamos lá. Essa é a segunda regra. A terceira regra é de 15 minutos. 15 minutos. Vamos supor que são 6 e 15, né? A gente vai usar o a quarter past. 15 minutos passados, né? Então, vai ficar da seguinte forma. It's a quarter past 6. Então, tem 15 minutos passados das 6, ok? Outro exemplo. 7 e 15. It's a quarter past 7. 8 e 15. It's a quarter past 8, ok? Então, 15 minutos passados das 8. Como a gente também pode usar daquela outra forma literal também, vamos supor, 6 e 15. It's 6, 15, ok? 6 e 15. Também está correto, tá bom? Aí, vamos lá. Mais uma regra, que é a regra dos 45 minutos, né? A gente vai usar o a quarter também, que significa 15 minutos. Só que, ao invés de eu usar a quarter past, que significa que são 15 minutos passados, eu vou colocar a quarter to. Então, são 15 minutos para. Então, vamos supor que são 6 e 45. Vai ficar... It's a quarter to 7. Então, faltam 15 minutos para as 7, ok? Como também podemos falar da forma mais literal, 6 e 45. It's 6, 40, 5. Também podemos falar, vai estar correto, da mesma forma. Outras regras, né? Para meio-dia, a gente pode tanto falar it's midday, como também podemos falar it's noon. Recapitulando. It's midday ou it's noon. Para meio-dia, tá? Agora, para meia-noite, a gente vai usar it's midnight, ok? It's midnight. É isso, galera. Não coloca o clock no final, não, tá? Só midday ou midnight. Aí, vamos lá. Falando um pouquinho de outra coisa, né? Sobre as horas, que a gente fala também no português. A gente fala assim, são 10 para as 5, né? A gente fala normal já do nosso dia-a-dia. Em inglês, a gente também pode falar. Então, vamos supor, 10 para as 5 vai ficar it's 10 to 5. 10 para as 5, tá bom? Ou 10 para as 6. It's 10 to 6. Tá bom? A gente pode falar da mesma forma que a gente usa no português. Galera, essas são as regras das horas. Então, não esqueçam. Para horas exatas, o'clock, né? 6 em ponto. It's 6 o'clock. Tem a regra de 30 minutos, né? It's half past 6. São 30 minutos passados das 6. Temos a regra dos 15 minutos. 6 e 15. It's a quarter past 6. Ok? Temos também dos 45 minutos. It's a quarter to 7. Então, são 6 e 45. It's a quarter to 7. Nós temos também essa regra aí, em geral, que a gente usa também em português, né? Quando falta 10 minutos, 10 minutos para as 6. It's 10 to 6. Ok? Lembrando que a gente sempre pode fazer daquela forma mais literal, que também vai estar correto. Pessoal, não esqueça de colocar o nome aqui embaixo, tá bom? Para eu saber que vocês estão assistindo a videoaula. E a gente vai treinar muito essa lição sobre horas, ok? Não se preocupem. Um beijo, kisses, and see you in the next class. Bye, bye!